Oi gente linda, hoje não vim falar de receitinha não, tá começando a semana Vamos começar com um texto maravilhoso, tô aqui com a minha sobrinha Luane Oi gente Ela tá aqui na minha casa hoje, segunda-feira Então eu vou ler pra vocês um texto muito interessante 15 coisas que as pessoas felizes não fazem 15 coisas que as pessoas felizes não fazem O que será, hein? Então bora lá, eu vou ler pra vocês então Ninguém acorda de manhã determinado a ser menos feliz Queremos todos um pouco mais de felicidade E isso nem sempre parece fácil A vida pode nos colocar barreiras ao nosso bem-estar Que complicam muito a nossa felicidade, né? Às vezes surgem barreiras na nossa vida, né Luana? Que complicam um pouco mais a nossa vida, né? Mas aí a gente vai aprender umas coisas aqui A gente, assim, 15 coisas que as pessoas que estão muito felizes Não tem tempo pra fazer, né? Podemos, no entanto, ter em mente algumas coisas e mudar a nossa vida A começar pela atitude frente à vida e às pessoas Então bora lá A lista que segue me parece caminho seguro Então bora lá essa lista 15 fatos Primeiro Não se deixe dominar pela força das pessoas Materiais Carros Casas Luxo E conforto Financeiro Não deixe isso subir a sua cabeça, né? Nem sempre a felicidade, né Luana? Tá no dinheiro É, se encontra nessas coisas Na aparência, tudo Às vezes a felicidade se encontra em coisas simples No coração, dentro do coração da gente Acho que uma das pessoas mais felizes são as pessoas mais humildes, gente Também acho, né? E sempre aquela pessoa que tem aquele carrão importado Que tenha, né? É uma pessoa feliz Humilde Né? Porque tem muita gente que analisa assim, ó Acho que só porque é mais É Tem mais Questão financeira, melhor que alguém Mas não é não, gente Não pode, gente Tem que ter humildade, né? Nem sempre isso traz felicidade As pessoas felizes Não pensam no retorno Ou recompensam em tudo que fazem Fazem simplesmente Porque agregam valor E ajudar alguém Gente, ajudar alguém É muito gostoso Gente Né? Você ajudar uma pessoa que tá precisando Né? Você se sente tão bem em ajudar as pessoas, né? É Isso faz um bem pra gente Gente, se a gente tem um pouco mais do que aquela pessoa Não custa nada a gente ajudar aquela pessoa, né? Não quer isso Eu já fiz isso Eu já ajudei muito uma pessoa, gente Tipo, sem receber nada em troca É Fica feliz porque eu ajudei Nunca pense em receber nada em troca Quando você ajuda alguém, tá? Faça de coração Três Não se preocupe em entender as expectativas da sociedade Não ficam estressadas com demandas ditadas pelos padrões sociais Então é o seguinte Você não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam, né? E você tem que fazer o que você tem que fazer Sem se preocupar, né? O que as pessoas estão pensando de você E o que a sociedade, né? Gente, o que vai mudar na vida de vocês? Por exemplo, nossa É um exemplo A pessoa fala Nossa, seu cabelo é feio Que não sei o que Vai mudar teu cabelo? Se você se importar? Não Não vai mudar Não vai mudar sua vida Nossa, você não sabe Você anda toda torta Vai mudar alguma coisa na tua vida? Não vai mudar nada Então Quatro Não se preocupam com os preconceitos das pessoas Tratam todos igualmente sem discriminação Então, isso é verdade Eu não tenho nenhum preconceito contra as pessoas Não se deve ter preconceito contra as pessoas Seja ela de cor, raça, religião Seja qualquer for Se ela é magra, gorda Se tem cabelo bonito ou não tem Se tem mais dinheiro ou não tem A gente tem que tratar as pessoas igualmente, sabe? A gente tem que respeitar o ser humano Porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui na Terra para viver e ajudar uns aos outros Infelizmente, hoje Está existindo muita maldade nesse mundo, né? As pessoas estão se fechando mais Reconceitos Mas as pessoas felizes Elas pensam assim Elas não têm discriminação contra as pessoas Cinco Não ficam procurando validação ou aprovação dos outros Fazem o que julgam ser acertado Então, as pessoas felizes Não ficam pedindo opinião dos outros Que tem que fazer ou não Elas fazem aquilo que elas acham certo, né? Sem ficar, né? É com aprovação de pessoas e tal, né? É um exemplo Nossa amiga, você apoia o fazer isso? É um exemplo Ai, tia, o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso ou aquilo? As pessoas felizes não têm esse negócio Não têm esse negócio Ela segue o que vem na cabeça Ela sente o seu instinto, né? Seis Não querem estar certos o tempo todo Admitem estar errados E abrem as portas para a aprendizagem Olha que coisa bonita esses seis aqui Ou seja, né? A pessoa é humilde, tem coragem de discurso Se ela errou, ela pede desculpa Exatamente As pessoas felizes, elas erram Erram E pedem desculpa Elas reconhecem ao passar do tempo Que errou Tem pessoas egoístas que não fazem isso, né? Elas não querem saber Para morrer, acabou, acabou Não é assim Já era A gente abrindo as portas para isso A gente vai crescer muito Mas eu sempre falo isso Isso é uma aprendizagem Para a gente Por exemplo Por exemplo A gente comete erros na vida Porque a gente não é perfeito Se eu falar que eu sou perfeito Que você é perfeito Vou estar mentindo E é perfeito, gente Todo mundo tem os seus defeitos A gente tem os nossos defeitos, né? Isso é maravilhoso Reconhecer os erros E aprender com os erros também, viu? Olha só que lindo Sete As pessoas felizes Não frequentam ambientes tóxicos Tóxicos, né? E fazem escolhas positivas Para as suas próprias vidas Pessoas felizes Querem estar em um ambiente feliz, né? Assim, procurar fazer coisas boas, né? Elas não vão Pensamento sempre em coisas boas Não, não em coisas ruins, né? Ficar atrás de coisas ruins Elas querem sempre Fazer coisas boas, né? Oito Não ficam fazendo Comparações sociais Que muitos fazem Se protegem contra inveja E espírito de superioridade As pessoas felizes Não ficam fazendo comparação Ah, porque eu sou mais rica do que ela É porque o meu carro É melhor do que o dele É porque eu tenho mais do que aquela pessoa É porque não sei o que A minha roupa é mais bonita Do que a da Maria Porque isso, aquilo lá As pessoas felizes Não ficam fazendo comparações Apesar de aqui que sumiu As pessoas felizes Não ficam fazendo comparações sociais Gente, não ficam, tá? É que eu sou mais do que aquela pessoa Que eu sou isso Que eu sou aquilo É... É... Deixa eu ver Falta de amanhã na bunda Cadê a queda? Nove As pessoas felizes Não se metem na vida dos outros Ajudam quando preciso Mas cuidam da sua própria vida Olha só que maravilha Olha só que maravilha Pessoas que são felizes Não tem tempo de ficar se preocupando Com a vida dos outros Falando mal das pessoas Porque pessoas felizes Estão felizes Tanto Que elas estão lá Tão assim Exaltadas com a sua felicidade Que elas não vão estar mal amadas Pra falar mal da vida dos outros, né? Porque elas já tem a sua vida, né? Sumiu aqui de novo Deixa eu clicar aqui Desculpa aqui que eu tô lendo o texto Eu passei o texto pro celular da minha sobrinha E tô lendo aqui Então, gente As pessoas felizes Não tem tempo pra essas coisas, né? De ficar falando mal da vida dos outros Colocando defeito na vida dos outros Falando bilhões Do que acha ou não acha Gente, vai mudar o que na sua vida? É? De se importar no que você acha Olha outra coisa que importante Dez Não fazem fofocas Não alimentam pensamentos ruins Acerca dos outros Olha só que maravilha Essa dez aí é bomba Pessoas felizes Não tem tempo de fazer fofoca Pessoas infelizes, sim Pessoas infelizes Estão tão infeliz Que elas Vai procurar defeito nas pessoas Vão fazer fofoca Vai falar mal da vida dos outros Então Pessoas que estão felizes Jamais vai ter tempo De ficar fazendo fofoca Falando que fulano é isso Passando fofoca pros outros Pessoas felizes Não fazem isso Quem faz isso São pessoas infelizes Né? Com certeza É uma frase verdadeira Né? Onze As pessoas felizes Não mantêm Relacion... Não, é aqui É É Ah, já... Ó Onze As pessoas felizes Não mantêm relacionamentos Tóxicos Procuram se proteger De pessoas que puxam De pessoas que puxam ela pra baixo Então tem muitas pessoas Que querem te ver lá embaixo Que querem te puxar pra baixo As pessoas felizes Estão longe dessas pessoas Que botam a gente pra baixo Né? Que puxam você pra baixo Pessoas felizes Querem estar do lado De pessoas que põem você pra cima Que te fazem seu autoestima Ficar ali em cima Não pra baixo, né? Ah, falando certas coisas Que te põem pra baixo Então isso daí, né? Exemplo A pessoa só tem opiniões negativas Sobre você É verdade Então As pessoas felizes Querem ficar longe Dessas coisas aí, ó Sai fora A palavra mais negativa do mundo É você tá tipo Nossa, eu quero tanto aquilo E a pessoa vem e fala Não vai dar certo Não vai dar certo Sai fora, né? Pessoas que te põem pra baixo Sai fora Doze As pessoas felizes Não guardam ressentimentos Evitam envenenar os pensamentos Olha só Que verdadeira essa doze Pessoas felizes Não guardam ressentimentos E também Evitam envenenar os pensamentos Ficar com aqueles pensamentos ruins Martelando assim Elas não tem tempo pra isso E também pessoas felizes Não guardam ressentimentos Por mais que a pessoa tenha feito Tanta coisa ruim pra você Pois as pessoas felizes Se você chega nessa pessoa A pessoa lá Olha, me perdoa Fulano Tudo que eu fiz Elas perdoa Perdoa Porque o coração delas São tão felizes Que não tem tempo pra ódio Mágoa Rancor Ou qualquer ressentimento Ruim, né? Olha, muito verdadeiro isso Né, né, gente? Tá no número doze? É, agora Olha só Número treze As pessoas felizes Não mentem E se afastam de As pessoas felizes Não mentem E se afastam de pessoas Pouco Pouco Verdadeiras As pessoas felizes Querem ficar longe de pessoas Que são mentirosas Falsas Que falam mentira Elas não gostam de se envolver Com pessoas desse tipo, né? Gente Então elas se afastam de pessoas Que são poucas verdadeiras, né? Porque elas gostam de ficar Do lado de pessoas Que são verdadeiras, né? E não que são aquelas pessoas falsas Tudo, né? Quatorze As pessoas felizes Não reclamam De qualquer coisa Estão satisfeitas Com a própria vida Olha só que maravilha As pessoas felizes Vamos lá Chegando As pessoas felizes Elas não ficam reclamando à toa Então elas se sentem felizes Assim Com tudo, né? Com o pouco que tem, né? Elas se sentam felizes Assim Pode estar num lugar Pode estar chovendo A chuva vai refrescar Então as pessoas felizes Elas se sentem felizes Assim Estão satisfeitas Com a própria vida Que tem, né? Não fica assim Almejando Que isso Que aquilo Que aquilo As pessoas felizes Elas se sentem bem Né? Assim Se sentem o bem estar Onde que ela está No seu local Na sua casa Né? No seu trabalho Tudo para as pessoas felizes Estão bem São pessoas tranquilas Né? Quinze Ó Isso É maravilhoso Quinze A última, hein? As pessoas felizes Não procuram Vingança Privilegiam A paz Olha só Vamos falar um pouco Disso daqui As pessoas felizes Não Não são pessoas Vingativas Pessoas vingativas São pessoas Infelizes Ai Porque fulano Fez uma coisa Ai Vou me vingar Daquela pessoa De um jeito De outro Isso É coisa De pessoa Infeliz Porque pessoas Felizes Jamais Vai fazer isso O que elas vão fazer? Elas vão Fazer a paz Elas vão Assim Querer Ficar Em paz Não Assim Procurando Vingança Eu vou me vingar Da fulana Porque ela me fez isso Isso é Isso é sentimento De pessoas Infelizes Pessoas Maldosas Pessoas Que tem o coração Muito duro Pessoas Acabou É 15 Pessoas Que tem rancor No coração Que guarda rancor Que fica lá Falando mal Da vida dos outros Que fica assim Ai Vou me vingar Enquanto Eu não Eu me vingar Da fulana Do fulano Eu não Vou sossegar Ou mesmo Tenho fulano Enquanto Eu não Me vingar Dessa fulana Eu não Vou sossegar Isso é Sentimento De pessoas Infelizes Porque Pessoas Felizes Não tem Nada disso Na sua vida Não tem tempo Pra isso Gente, a maldade Tá na cabeça De qualquer uma A pessoa Que você menos Imagina Tá cheia De maldade Na cabeça Você menos Espera Olha É verdade Luana É verdade Porque As pessoas Felizes Não fica Alimentando Vingança Ai Vou me vingar Gente As pessoas Felizes Esquecem Elas estão Tão assim Cheias De coisas Eu nunca me vingei De ninguém É Isso Isso daí Isso daí Gente Só vai trazer Doença Pro coração Por isso Que as pessoas Felizes Têm a pele Bonita Cabelo Bonito Todas as pessoas Nossa Como aquela Pessoa Né É porque Elas Não tem Não tem Essa coisa Dentro Do coração Essa Mágoa A vingança Que eu vou Enquanto Eu não ferrar O fulano Eu não vou Sossegar A pessoa Não dorme A pessoa Não dorme De noite A pessoa Só fica Martelando Aquilo lá Preciso Me vingar Preciso Me vingar Isso A pessoa É muito Infeliz Não é A cabeça Dela Gente Só vai Ter pensamentos Negativos Sobre ela E outras Pessoas É verdade Não é Coisa De pessoa Feliz Né Então Somos Pessoas Felizes Graças A Deus Eu não Alimento Ódio No meu Coração Pode ser Meu pior Inimigo Pode ter Feito Chegar E me Falar Assim Me desculpa Me perdoa Tá tudo Certo Tá tudo Em paz Eu sou Desse Jeito A pessoa Pode Pode me Massacrar A pessoa Pode me Massacrar Mas se Um dia Chegar Em mim Falar Olha Você Tá tudo Em paz Vai viver Sua vida Isso É sentimento De pessoa Feliz Porque Pessoa Infeliz Não Vai alimentar A vingança Enquanto Ela não Vê a pessoa Destruída Ela não Vai sossegar Então Esse sentimento A gente Não pode Ter no coração Da gente Só assim A gente Vai viver Feliz Em paz Olha Espero Que vocês Tenham gostado Desses 15 15 Coisas Que pessoas Felizes Não fazem Espero Que vocês Tenham gostado Isso Bom Início De semana Pra vocês Tá eu Aqui A Lu A Lu Também tem um Canal Gente Eu quero Falar do meu Canal Meu canal Eu fiz Faz Acho que Uma semana Chama O Mundo De Lu A minha Tia vai Deixar aqui O link Pra vocês Entrarem Já tem Acho que Cinco Vídeos Lá Exatamente Bem legal Gente Espero Que vocês Deu uma Passada No meu Canal Exatamente Isso Dá uma Passada No canal Quem gostou Se inscreva Se lá Dá uma Visualizada Nos vídeos Se vocês Gostaram Deixa o like Lá Exatamente Eu vou ficando Por aqui E aguardem Que vai Que vai Vir mais Textos Pra gente Começar Bem A semana Feliz Alex Sem Água No coração Vamos viver Em paz Com todo Mundo Isso faz Bem pra Gente Perdoar Que a gente Fez O mal Alimentar Vingança Não vai Fazer Bem Pra Ninguém É tão Bonito Quando as Pessoas Se Dá Bem Né Esse Negócio De Falar Mal Fazer Fofoca É Pra Que São Coisas De Pessoas Infeliz Porque As Pessoas Felizes Não Tem Tempo Pra Isso Então Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Deixe Muito Joinha Onde Tá O Joinha Lu Aonde Abaixo Do Vídeo É Um Polegar Pra Cima E Outro Pra Abaixo Se Da Sua Sua Inscrição Viu E Eu Desejo Muita Paz Para Todos Os Youtubers Que São Né Que A Gente Viva Em Comunidade Desejo Muita Paz Harmonia Pra Todos Youtubers Sejam Youtubers Grandes Famosos Que Estão Começando Agora Canais Pequenos Também Desejo Boa Sorte E Que Todo Mundo Viva Em Paz Beijos Até A Próxima 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 Próxima